Lembra daquelas famílias que ocuparam uma área da prefeitura lá no bairro São João? Pois é, né? Já teve até decisão judicial para essas famílias deixarem a área, mas elas permanecem lá no local. Decisão da Justiça determinou a saída das famílias que ocuparam uma área da prefeitura no bairro São João, em Três Lagoas. Mas mesmo com a decisão, as famílias permanecem no local. Segundo Yasmin da Silva, esta é a alternativa encontrada, já que as famílias não conseguem pagar aluguel. Começou a construir de pallet, tem bastante barra também lá para baixo que está construindo com pallet e a gente pretende ficar. Apesar das dificuldades, Kevlin de Araújo diz que é bom morar no local. A gente tem que continuar, né? Porque não tem dinheiro para pagar aluguel. E aqui é a única opção que está tendo, né? Tem criança pequena, né? O salário que a gente recebe é pouco, então não tem como pagar aluguel. E a opção que a gente teve foi vir para cá, né? Montar nosso barraquinho e estar morando aí. Mesmo com esse frio, vocês continuam aqui? Mesmo com esse frio. E quantos filhos? Tem dois, ele e uma menina. E como que tem sido morar aqui? Ah, está sendo bom, porque pelo menos tendo um teto está bom, né? Não ficando na rua, está bom. E o que vocês esperam agora? A gente espera que eles doam para a gente, né? Construam pelo menos uma casinha para a gente, né? Para a gente não ficar na rua ou dar uma solução para a gente, né? Porque não tem como pagar aluguel. O aluguel está um absurdo. Ainda mais com criança, né? Inclusive, já tinha até vencido o prazo. A prefeitura estendeu para vocês permanecer mais um tempo. Sim. Foi. A gente conseguiu mais uns prazos aí para ficar. E agora é esperar no próximo mês. É, vamos esperar, né? O que vão decidir, né? Vera Lúcia, que chegou a morar dentro do carro com o marido, agora fez do barraco a sua casinha. Estou morando aqui, graças a Deus. E estamos aí na luta para ver se consegue. Quem ergueu a casinha aqui? Eu e meu marido. O que você está achando de morar aqui? É, fazer o quê, né? A gente está lutando para a gente poder ter algum cantinho para a gente não ter que pagar aluguel, né? Porque está difícil as coisas. Mas está melhor do que morar no carro? Com certeza. Bem melhor. Está bem melhor. E aqui já tem até um banheirinho improvisado. Tem até um banheirinho. Estamos indo aí do jeito que Deus quer, né? Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Obrigado. 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 Obrigado.